Música Oi pessoal, bem vindos novamente ao meu canal E no vídeo de hoje eu estou aqui com essa edição Que eu ainda não acredito que eu acabei de receber ela, gente Coleção Estúdio Dible, gente Vocês tem noção que a dona Versátil simplesmente Aprontou aí com todos os colecionadores Porque eu acho assim, ó Ela deve ter pego todo mundo de surpresa Sério Eu não consigo imaginar que alguém estivesse esperando Por um box onde reunisse os seis filmes desse estúdio, gente Sério Só quem coleciona sabe O quanto nós pedimos pra Versátil trazer esses filmes novamente Relançar, né E eu digo relançar porque anteriormente A Versátil lançou essas seis animações aí desse estúdio Em dois box Verdade, gente Isso aqui, ó, é muito raro Até então isso aqui era muito raro Eu só tenho esse volume Na minha coleção E pra quem não sabe, pra vocês entenderem A Versátil separou esses seis filmes, né Lançados aí do estúdio Dible Em dois box Com três cada um Eu tô aqui, ó, eu tô aqui com esse meu volume Eu tô aqui com esse meu volume Que eu comprei ele já usado Porque na época do lançamento Eu simplesmente perdi Eu não, não sei Eu não faço ideia O motivo de eu não ter comprado naquela época E claro, né Fiquei aí Por muito tempo Tentando achar o melhor valor possível E é um box muito bonito Reunindo esses três E olha, gente Eu já procurei muito, tá O outro volume Mas nunca achava num preço Que valesse a pena Até porque cada box desse Era simplesmente um rim Sério mesmo Mas enfim, gente Isso não é o alvo, né O ponto crucial desse vídeo E sim, essa edição aqui, gente Olha isso Sério, na sexta-feira, tá Sexta-feira passada A Versátil simplesmente anunciou 100 unidades desse box Sendo vendido por 299 reais Quem me avisou Eu não, não, não peguei, tá Na hora eu não peguei Essa publicação da Versátil Quem me avisou Foi um grande amigo meu, o André Muito obrigada por Tu ter sido tão rápido E imediatamente me mandar o link, né Da postagem da Versátil Porque senão eu acho que Eu teria perdido, sei lá Sexta-feira eu tava Era um dia muito corrido E se não fosse você Eu não teria esse Essa edição, né Na minha coleção agora Então realmente Muito obrigada, André Por isso E gente, olha só Tá lindo demais esse box Sério Eu vou abrir aqui Pra mostrar pra vocês Todos os detalhes, tá Dessa edição Que de verdade, gente Eu não consigo acreditar Que agora ela faz parte Da minha coleção Mas vamos deixar de enrolação E vamos pra unboxing aí Porque com certeza Tá muito linda essa edição, gente Nossa Nossa, gente Cheio de verniz localizado Vocês tem noção disso? E olha só, né Estúdio Ghibli aí Com seis filmes A Versátil Ela liberou em três lotes, tá O primeiro lote Com cem unidades Por duzentos e noventa e nove reais Esgotou, gente Um pouquíssimo tempo Foi um absurdo Assim, ó Esgotou muito rápido mesmo Eu acho que questão de uma hora Talvez no máximo duas horas Mas esgotaram essas duas unidades Depois eles liberaram um novo lote Com valor um pouquinho mais alto Que também esgotou muito rápido E hoje à noite, tá Às sete horas da noite Será lançado aí o terceiro lote desse boxe Então se você ainda não tem essa edição Seja muito rápido no gatilho Aí, ó Espere Porque vale muito a pena, gente Sério Vale muito a pena Por nós termos esses seis filmes Num único boxe, tá E olha isso, gente Olha esse verniz localizado Meu Deus do céu Que lindo Caramba Era disso que a gente tava Precisando, né Olha aqui em cima, gente Que coisa bonita Seis filmes Coleção Estúdio Ghibli Cheio de fotinhos, né De imagem aqui, ó Dos filmes que compõem esse boxe Olha que lindo E o verniz localizado, né Ficou muito bonito E os colecionadores já tinham pedido Muito tempo aí pra Versátil Relançar, né Eu confesso pra vocês, tá Que eu imaginava que quando esse boxe Fosse lançado novamente Seria muito caro, tá Seria realmente muito caro Até porque Pela simples raridade, né Que os boxe Estavam até então Mas foi uma surpresa Enfim, gente Eu tenho certeza que pra todo mundo Foi uma surpresa muito grande Esses seis filmes Virem num box só E por esse valor Sério Olha isso, gente Que perfeito A Versátil apresenta a coleção Estúdio Ghibli Caixa com luva reforçada com seis discos Blu-ray Trazendo em alta definição Seis obras-primas do mestre de animação japonesa Hayao Miyazaki Nausica do Vale do Vento De 1984 O Castelo no Céu De 1986 Meu Amigo Totoro De 1988 O Serviço de Entregas da Kiki De 1989 Porco Rosso De 92 E Princesa Mononoke De 97 Além de muitas horas de vídeos extras Esse documentário Entrevistas especiais sobre os filmes Em uma edição limitada Com 12 cards, gente Sensacional Isso aqui Nossa, tá muito legal E aqui embaixo do box A gente tem as informações Nausica do Vale do Vento, gente Filmei de 1984 Castelo no Céu De 1986 Meu Amigo Totoro De 1988 Serviço de Entregas da Kiki De 89 Porco Rosso De 92 E Princesa Mononoke Gente, de 97 É o mais novo aí do box, né Olha, eu confesso pra vocês Que eu não conheço todos os filmes ainda Desse estúdio, tá Porque eu fui apresentada Não tem muito tempo Quem me falou muito dessas animações aí Foram os Brothers E eu Foi amor à primeira vista, tá A primeira animação que eu assisti Eu já me apaixonei E É amor à primeira vista Isso aqui Quem não conhece, gente Sério Vocês precisam conhecer essas animações, tá Eu sei que na Netflix Tem algumas animações desse estúdio E sim É perfeito Tudo Nessas animações São perfeitas, gente E o mais legal é que cada filme Vem no seu estojinho, né Olha que legal, gente Olha isso E detalhe Olha Olha O capricho que a Versace teve A Versace tava fazendo isso aqui tudo Bem quietinha, gente Bem quietinha E a luva aqui, ó Detalhe, tá Uma luva bem rígida Até porque essa primeira luva aqui Era uma luva bem simples É uma luva bem Molenga, né Mas Isso mudou, gente Olha isso Perfeição isso aqui, ó Isso aqui realmente não pode ir pras nossas prateleiras Isso aqui tem que ficar exposto, tá É Bom Eu vou De uma forma bem rápida Eu vou abrir todos os estojos aqui, ó São seis estojos Cada um vem Lacrado, tá Então eu vou Abrir aqui bem rapidinho Pra passar O vídeo pra vocês Pra gente conhecer todos os detalhes De cada De cada edição aqui Nossa, gente Então vamos lá Olha só Se liga, hein Nessa padronização, né Começar pela padronização aqui, ó Das lombadas Perfeito Ótimo É isso que a gente gosta Começando aí então com o Castelo no Céu Olha só Coleção Estúdio Ghibli Edição especial da Versátil Nossa, gente Que perfeito Que perfeito O áudio é somente em japonês Com legendas em português Desse... O Castelo no Céu, tá E o mais legal é isso, né, gente Aí, ó Castelo no Céu Temos então Arte interna Depois eu vou substituir Essas minhas capinhas aí, ó Por estojo Completamente transparente Eu tenho algumas lançadas Deixa eu até Comparar aqui pra vocês Que é o mais bonito E o legal é que Cada filme, gente Vem com dois cards Isso a gente não tinha antes Nas edições Uau, gente Meu Deus É muito bonito Sério Que baita Que baita presente A Versátil Trouxe aí pros colecionadores Serviço de entregas Da Kiki Esse filme aqui É muito bonitinho E assim, né, gente Todas essas animações aí Trazem uma mensagem Incrível por trás, sabe E... Olha, gente Que sensacional Se fosse pra eu dizer Que está faltando algo Nessa edição Eu nem posso, tá Eu nem deveria falar Que está faltando nada Mas seria com certeza aí Um... Um livreto Um livro Trazendo informações aí De cada filme, né Olha, gente Que coisa mais linda Que coisa mais linda Opa Vou botar aqui Princesa Mononoke Olha só Que lindo Rayao Miyazaki Eu sou sua fã, né Porque... Caramba Olha, gente Olha, gente Os dois cards E também temos aí Arte interna Versátil Super caprichoso Aqui, vamos lá Meu amigo Totoro Olha só A edição é a mesma, tá A edição é a mesma Os discos são os mesmos Verem isso Nessas minhas edições aqui Eu já tinha trocado a capinha Eu tinha colocado o estojo aqui Transparente Que eu acho que fica bem mais bonito, né Ah, mas olha só Mudou um pouquinho aí Vou parar aqui pra vocês O disco Mudou o disco, sim Das versões anteriores, tá Mudou Legal Achei legal isso Muito bem E claro que no transparente Fica mais bonito, né O estojo Mas isso aí Depois eu vou Vou trocar aqui É que na verdade Antes Era exclusivo Da livraria cultura, né Então por isso Que aqui na capa A gente tem o selinho Da livraria cultura, tá Só pra vocês Entenderem, né Mas o restante É a mesma coisa, tá Gente Não, muda nada Não muda nada mesmo Deixa eu guardar aqui Esta edição E continuar aqui Mostrando pra vocês Beleza Perfeito, gente Só quem é fã, né Como eu falei pra vocês Só quem é fã De estúdio Ghibli Sabe O valor Que tem Essa edição Náusica Do Vale do Vento Esse aqui Eu ainda não assisti Não conheço Essa animação Aqui Esse filme ainda Tô bem curiosa Áudio também Em japonês Acho que todos os áudios São somente em japonês Aqui temos Aqui temos então Olha, gente Todos bem padrãozinho Muito legal Caramba Versátil mandou bem demais Surpreendeu Não tem Surpreendeu todos É assim que a gente gosta Essa aqui é a verdade É assim que a gente gosta E por fim E por fim O rosto Gente Olha isso Hayao Miyazaki Também Nesse Nesse filme De 92 Neste caso Olha Aqui nós temos O áudio Em português Também Depois eu vou passar Pra vocês Quais são os filmes Com áudio Em português Ficou muito bonito Essa impressão De mídia Versátil Alterou um pouquinho Muito legal Olha só Vamos lá Deixa eu mostrar Pra vocês Aqui Desses seis filmes Quantos nós temos Com o Áudio Também Em nosso idioma A versão Dublada Deixa eu ver aqui Gente Vamos lá Temos três Também com a dublagem Porco Rosso Princesa Mononoke E os serviços De entrega Da Kiki Com áudio Em opção Português A Princesa Mononoke É o único Com áudio 5.1 Os dois São com áudios Dublados 2.0 Isso mesmo Exatamente Posso dar Nossa Gente Meu Deus Que lindo Sério Muito feliz Estou muito feliz Mesmo Nessa Aquisição Agora pra minha coleção Agora chegou a hora Finalmente De ver as animações Que eu ainda não conheço Desse estúdio E claro Torcer Pra Versátil Trazer Outras animações Desse estúdio Porque Com certeza É sucesso De venda Esse primeiro E o segundo lote Terem esgotado Tão rapidamente Só comprova Que a Versátil Acertou Em cheio Em relançar Esses seis filmes E principalmente Ela vai acertar Ainda mais Se trouxer Outras animações Além dessas seis Vamos ficar na torcida Se você Quiser tentar Fazer essa solicitação Aproveita Utiliza os comentários Aqui embaixo E pede pra Versátil Trazer a sua animação Preferida E já me conta Aqui embaixo Qual é a animação Preferida de vocês Do estúdio Divli Que pra mim Eu confesso É difícil escolher Porque cada filme Tem o seu Sabe assim Aquela coisinha Diferente Que conquista Todos Não tem gente Sem exceção Nenhuma animação Das que eu já vi É Sempre supera algo É incrível Sério Gente é isso Coleção estúdio Dibli Mostrada aí no canal Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Afinal né Olha só gente É uma coleção E tanto Que a gente Não esperava Bom gente É isso Edição mostrada Aqui pra vocês Eu espero que vocês Que ainda não Conseguiram Essa edição Aproveitem hoje Aí o último lote A venda No site da Versaite Vou deixar o link Tá Aqui embaixo Na descrição Pra vocês Bom pessoal É isso Se você gostou Desse vídeo Não esqueça Deixe o seu joinha Porque isso Ajuda muito Aqui o canal Se essa for A sua primeira vez Aqui comigo Inscreva-se Ative o sininho Porque com certeza Eu quero te ver Também no próximo unboxing Bom pessoal Então é isso Um beijo grande Até o próximo vídeo Tchau